1, 2, 3... Entrou! Entrou em Porto! Gol! Eles estão em Porto! Oito! Matrião! É um dragão! Mateus Uribe! Depois de um cruzamento de Vitinha, o colombiano Paulo Vidal a responder que sim com a cabeça e a fazer o primeiro. Regressa em grande à competição. Mateus Uribe esteve afastado por ilusão. Regressa inaugurando o marcador nesta eliminatória da taça. Cruzamento livre, bem batido por Vitinha e depois Uribe a aparecer no coração da área de cabeça a não dar hipótese ao guarda-redes adversário marca o colombiano o primeiro da noite no estádio do Dragão. Não estava ainda cumprido o primeiro. O canto é trabalhado, é estudado. Há aqui algo ensaiado por Sérgio Conceição. Bola para o... Francisco Conceição deixa agora para quem? Para o Otávio. O Otávio mete à direita. Pode surgir cruzamento. Ainda o Porto na área. que vem jogado, o Otávio vai arrematar. Gol! E para o Porto... E o Otávio... Gol! E este é o primeiro do mundo! É que é o meu dia. O que é o meu dia. O Otávio? E o Otávio? E o Otávio? A manter o guarda-redes do Feirense Paulo. Depois de um bom pé de canto. Trabalhava no laboratório do artigo. do Olival. Uma jogada estudada por parte do futebol Clube Porto canto à maneira curta bola para o interior da área a aparecer Mbemba na assistência, aliás terá sido mesmo Manafá exatamente, é isso Manafá na assistência para o remate de passada por parte de Otávio a bola ao poste junto ao poste direito da baliza defendida pelo guarda-redes Arturo Augusto, o Porto amplia a vantagem no dragão e Otávio estreia-se a marcar o Porto está com o jogo bem encaminhado vence por 2 a 0, estamos perto do intervalo para seguir em frente na Taça de Portugal competição que venceu há duas temporadas o tentor do troféu é o Sporting de Braga, que esta tarde já atropelou e agora golo Porto Porto Otávio foi à segunda Gol gol é o Porto 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 na sequência de um ponto do pé de canto à direita. Houve o primeiro remate, mas na recarga, Paulo Vidal, Otávio atirou lá para dentro. Muito passiva a defensiva do Feirense a ver jogar. Otávio pisa na partida, não conseguia perceber de quem é o primeiro remate. É do próprio Otávio. Eu acho que é o próprio Otávio. É o Otávio, é também. Muito bem. Ao primeiro posto. Havia um grupo de... uma molhada de jogadores que não me permitiram ver o lance por completo. termina a primeira parte e depois então Otávio à segunda a desfigar para o fundo da baliza. O Porto sai na primeira parte a goligar o Feirense. Um produto da casa, um produto do Feirense. O lateral direito. Bola na posta do Porto e marcha a zine. Aponta paraia. Longo na frente. Há vontade. O corte de Bruno Nomecchi. Atrás a mal. O Porto pode fazer o quarto. Evan Wilson na cara do guarda-redes e agora entrou! O Porto! O Porto! O Porto! Estrela to do orinete Evan Wilson! A se atrofundo! PORTO! PORTO! É VARIOSA! Depois de um erro, o balo clamoroso do jovem nigeriano Bruno Oniemachi. E Eva Anilson desta vez não perdoou no cara-a-cara com o Artur Augusto. Foi mais um disparate da defensiva do Feirense, que na primeira parte tinha cometido outros tantos erros, voltou a errar através Bruno Oniemayeschi, o central ligeriano dormiu na parada, Eva Anilson ganhou a bola. A entrada da área entrou dentro da área contrária a picar a bola, desta vez não falhou, a bola junto à pasta. Salta com a Bemba, melhor o jogador do Porto, só dá a bola para Manafá, atrás da parada, Marchezine, noite quase quase tranquila, só não está a ser mesmo tranquila, porque há pouco teve que fazer uma grande defesa, olha o Porto também a inventar, Pé de Cão pode fazer, Marchezine evita, remate, gola... Feirense... Vargas... O Menino Café tendo a marcar o Dragão! Gol! Feinense! Vargas! Arrematar já sem oposição porque não estava o guarda-redes na baliza Paulo e a reduzir a desvantagem do seu terceiro. O Porco parece não querer ficar atrás também a fazer um disparate na defensiva bola perdida para o Feirense o esférico recuperado e depois com a baliza a Marci Kevin Vargas num remate potente a fuzilar autenticamente a baliza de Marchesin e a marcar o tento de honra esta noite aqui no Dragão. O réu foi vitinha e afasta-se fica de costas para o lance o iraniano agora já se virou não vai à recarga se houver essa possibilidade o Porto pode chegar ao quinto golo Francisco Conceição está com a bola a onze metros da baliza já bateu morto Conceição o pai de forma prolongada, deforma e motiva o Porto chegar ao quinto de penalti num lance escutado por Conceição Saimete e Taremi no suporte do Porto vai diretamente para o banco sem cumprimentar Sérgio Conceição o iraniano não gostou nada de não ter sido ele a cobrar o penalti, apesar de tudo foi o último a chegar para as comemorações foi cumprimentar o autor do golo do quinto da noite para o futebol do Porto mas depois a conta saída foi diretamente para o banco, sentou-se foi ainda confortado por Sérgio Oliveira